Os democratas parecem ver se reduzirem as expectativas de lutar contra a maioria dos republicanos no Senado dos Estados Unidos, depois que duas cadeiras aparentemente disputadas ficaram com seus oponentes. Na Câmara dos Representantes, os democratas confirmaram sua maioria, o que posiciona Nancy Pelosi para continuar como líder desta casa de 435 cadeiras por mais dois anos. A popular representante da ala mais progressista do Partido Democrata, Alexandra Ocasio-Cortez, confirmou sua cadeira após dois anos em que marcou fortemente o noticiário com suas intervenções no Congresso. Já a tentativa dos democratas de quebrarem a maioria republicana no Senado permanece incerta. Este ano estão em jogo 35 cadeiras na Câmara Alta. Os republicanos conseguiram tirar dos democratas uma cadeira muito vulnerável no Alabama e mantiveram suas linhas em outros estados. O controle do Senado é vital na política de Washington, uma vez que o partido que detém a bancada majoritária escolhe as leis que são votadas em plenário. Também é nesta casa que se confirmam as indicações sugeridas pelo presidente para cargos importantes.